Olá, Benício! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise, da sala multifuncional, da escola do Cofinho Amigo. Hoje nós vamos aprender cheio e vazio. Aqui tem um aquário. Olha o aquário, ele está cheio de... Que bichinhos são esses? Hein, Benício? Cheio de... Isso, peixinhos! E eles são coloridos. Está assim, cheio, muito, muito, muito peixinhos. Agora, Benício, eu tirei os peixinhos. Está vazio. Não tem nenhum peixinho. E agora, Benício? Está cheio. E agora? Vazio. E agora? Cheio. Tirando os peixinhos. Vazio. E agora? Colocando os peixinhos. Cheio. Muito bem, Benício! Parabéns! Até o próximo vídeo, meu amor!